Oi, meu nome é Bárbara Noleto. Hoje eu estou aqui com o Adson Arantes. Muito obrigada por tirar o tempo para vir até aqui. Ele, que é professor de psicologia, tem toda uma experiência, veio aqui tirar algumas dúvidas que a gente tem sobre a diferença entre as gerações, principalmente no mercado de trabalho, certo? Eu queria começar tirando uma dúvida pessoal, que é o quanto o estereótipo de uma geração realmente bate com as pessoas. A gente pode esperar que essa expectativa vai ser cumprida. Olha, primeiro eu quero agradecer esse espaço, acho que é um espaço interessante e uma discussão muito legal para a gente poder estar falando sobre gerações, porque nesse momento atual, nessa nossa atualidade, quatro gerações estão ali juntas. Eu acho que você traz uma questão muito interessante, porque a gente é um ser subjetivo. Então a gente vem no mundo, a gente nasce em tempos diferentes, entendeu? Em momentos diferentes, e isso vai fazendo e construindo as gerações. E aí nesse momento as gerações estão todas juntas, e aí obviamente tem geração que é Baby Burns, que ela tem às vezes comportamento de geração bilênios, entendeu? De geração X, e aí tudo vira esse processo. Mas no mercado de trabalho, o próprio mercado de trabalho, ele cobra algumas questões em que a cultura organizacional, ela precisa estar atento e entender que sim existem as diferenças. Então, não é tudo esses estereótipos, ah, é dessa forma, A, B, C, mas realmente vivem em tempos diferentes. E aí a gente traz, né? Então eu sou de uma geração em que eu vivenciei Cazuza, vivenciei ali, Gloria Benio, vivenciei Madonna, mas Madonna estava aqui há pouco tempo e estava lá cheio de gente mais nova desse momento e tudo mais. Então tem esse cuidado que eu acho que é interessante você estar com essa primeira pergunta. E no local de trabalho, quais são as características perceptíveis que de fato podem gerar algum tipo de conflito ou falta de intervimento numa equipe? Então vamos lá, o Baby Burns é quem nasceu em 1946, 1964. Então essas pessoas, elas são pessoas que elas são fiéis à empresa. Elas têm ali uma fidelidade, então elas são mais aprisionadas à questão hierárquica. Então normalmente elas estão em cargo de chefia pela sua experiência. Já a geração X, que é de 65 a 80, no caso, eu me enquadro, já vem uma geração que é a geração que ela quer, é claro que ela quer a instabilidade, mas ela já começa a pensar. A vida pessoal também é importante, mas aí ela também tem a questão da hierarquia. E ela ainda tem essa coisa de ter a casa própria, tá entendendo? E ela respeita ainda essa hierarquia. E aí vem a outra geração que é a Y, que é quem nasceu em 1981 e quem nasceu em 1995. Então eles já estão o quê? Adaptados e familiarizados já com a era digital. Então eles já começam a entender isso, mas eles são sujeitos que eles buscam o sentido da vida, tá entendendo? Eles querem ter significado para a vida e tudo mais. E aí a geração Z, que é 96 a 2010, igual você enquadra, a gente estava até conversando aqui antes. Então já são nados digitais, a gente até estava conversando sobre aqui, sobre essa questão de rede social, como é que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E o que é importante é que essa sua geração, ela valoriza o quê? Ela valoriza a diversidade e a inclusão. Mas elas são... a comunicação é rápida, é ágil, não tem essa explicação. Então, para vocês não precisa comprar um carro, ter carro ou ter casa, tem que ter muito prazer e tudo mais. E aí, tudo isso no mesmo lugar, imagina. Então, nesse momento atual, nessa conjuntura nossa, está todo mundo ali junto e realmente a empresa, ela tem que estar atenta a essas diferenças que ocasionam. Agora, essa palavra é meio difícil até de falar, intergeracionalidade. Idade é Estado, que é em movimento. Então, é muito importante, por quê? Porque tem a... Quem é Baby Burns pode trazer, para quem está lá na geração Y, trazer uma estabilidade e mostrar que precisa de regras, que precisa de pensar no futuro e tem que vivenciar isso no presente. Porque, como o Zygmunt Bauma fala, nós vivemos uma sociedade líquida. E o que é essa liquidez? É o seguinte, você vai indo fluido e você quer as coisas de forma imediata. Tudo é para ontem. E aí, cai nessa questão que está sendo tão discutida hoje, que é a ansiedade e a tristeza. Se você... Eu espero que vocês assistam divertidamente. Dois, que mostra muito isso, que chega ali a ansiedade, mas quem salva mesmo é a tristeza. Quer dizer, a ansiedade é algo que prospecta para o futuro e até é importante a ansiedade. Mas quando isso gera e você só fica achando que tudo vai acontecer e vai acontecer daquela forma que tem que ser, que tem que ser, etc. Você vive no futuro ou você vive no passado. Então, aí está todo mundo vivenciando isso. É isso que eu quero te falar, Bárbara. Independente das gerações. Por isso que é natural, é isso que você está falando. Porque a gente está, principalmente, depois desse marco da Covid-19. Porque a Covid-19, se você for pensar, aconteceu no mundo inteiro um momento de ruptura desse automatismo. E aí a gente teve que ficar dentro de casa, sofrendo, porque foi assim. As pessoas iam morrendo longe, não era assim. Depois foram morrendo próximos, depois morreram na própria família. Então a gente está saindo ainda e está vivenciando esse luto. E aí, para apriorar, antes da Covid, a gente estava numa pandemia do automatismo e já nas telas. E aí, agora, depois da pandemia, continua com as telas, continua nessa coisa de alta performance. E aí, quando vai para dentro de uma instituição, aí realmente nós estamos vivenciando uma cultura. Que a cultura, dentro de uma empresa, ela traz todas essas individualidades das gerações. Essa situação que é comum, que foi a insegurança alimentar, a insegurança econômica, a insegurança política. Por isso que a gente foi dividido em bolsão A e em bolsão B. Não é assim? Você pensa diferente de mim? Você pensa diferente? Então vamos brigar e etc. Daí vem para todo lugar. E aí, é cobrado uma produtividade exacerbada. E aí, se não tomar cuidado com isso, aí acontece o auto-extermínio, a síndrome de burnout, o síndrome do pânico. E a isso todas as gerações são sujeitas. Durante a pandemia, inclusive eu posso dizer que vivenciei isso como geração Z, e eu acho que foi generalizado. Os meus primeiros empregos foram realmente remotos. Então eu já comecei sem ter o contato direto, a cultura de empresa, aprender pessoalmente ali com as pessoas mais experientes que eu, como acontece hoje aqui no jornal. Então eu acho que várias oportunidades necessárias foram perdidas nesse período para geração Z também. Com certeza, porque eu também, como professor de pós-graduação, de graduação, aí foi o contrário. A gente teve que aprender a viver de forma, dentro e para a nossa sobrevivência, a gente teve que mexer com esses aplicativos e tudo. E porque ali, na relação, é você com a máquina, mesmo que você ache que você está falando com o outro. Porque você está em janelinha, você não está vendo se o outro está cheirando, a roupa do outro, o que o outro está mexendo, você não se apronta para ir trabalhar, você não passa perfume, você não dá beijo na pessoa que está em casa para ir embora, você só troca e vai para o quarto, vai para algum lugar. Então realmente ficou suspensa essa conexão. Mas o que é mais complexo? Porque quando você está, por exemplo, nós dois que estamos aqui, nós estamos em 5D, quem está assistindo está em 2D, quem está vivendo. Agora, em a mesa, a gente teve que ligar o ar, não foi? Por quê? Porque esquentou aqui, aí a gente teve que ligar o ar. Então a gente está vivendo essa vida, então eu estou olhando nos seus olhos, eu estou olhando você por inteiro, está entendendo? Eu estou olhando o cameraman filmando a gente, eu estou prestando atenção no que eu vou falar e aí você, que estava lá no seu primeiro emprego, a prática profissional, ela não aconteceu na prática real, só um pouco. E aí você já entrou nesse processo, então aí, obviamente, você vai causar o quê para quando você vem para o mercado de trabalho mesmo trabalhar presencialmente? Vai ter ansiedade muito grande, vai ter medo da avaliação e tudo isso. Então a sua geração, ela sofre muito com isso. E aí muitos preferem ficar o quê? Dentro de casa. Mas pessoas também da minha geração, elas também estão com dificuldades e elas ficam agora usando o tempo. Estou maratonando, já ouviu falar? Sério. Final de semana eu estou maratonando, né? Maratonando quer dizer, eu estou de frente, uma TV, um smartphone, estou ali sem viver a minha realidade. Mas o que é mais interessante? Que eu estou percebendo que as pessoas querem contato. Então quando você sai na rua, não sei se você está sentindo isso, as pessoas que vão lá, elas vão procurar, elas estão procurando realmente vivenciar tudo isso. Então no mercado de trabalho, realmente é necessário que pessoas da minha geração, elas acolham vocês, da geração de vocês, e que essa comunicação, ela seja, ela tenha uma conexão, mesmo vocês sendo uma geração que é tudo bem, ok, pronto, estou aqui, e aí? A nossa é mais, pois é, mas a gente quer mais explicar, então a gente tem nem tanto céu, nem tanta terra. E aí quem é o gestor tem que entender, sim, como é que funcionam as gerações dentro de uma organização. Porque senão, vai causar um conflito muito grande, porque a um ou outro vai sentir assim, ai, mas essa pessoa está contra mim, ou eu estou falando, eu sei disso, porque eu vi aquilo, e etc. E aí vai criando uma animosidade, e aí essa cultura organizacional, ela vale realmente a trabalhar na produção, e o lugar de trabalho não fica um lugar aprazível, mesmo que você tenha o desejo e o sentido. Então, tanto vocês, né, dessa geração, agora, como, imagina o Baby Burns, porque eu trabalho com pessoas com 70, com 80, com 90 anos, porque eu trabalho com pessoas idosas, eu tenho um grupo de teatro chamado Senhora do Cerrado. Durante a pandemia, eu trabalhei muito mais, porque eu trabalhei, como vinham muitos fake news, vídeos emendados, tudo para elas, eu ia atrás dos verdadeiros vídeos, das verdadeiras notícias, e passava para elas, e a gente discutia, fóruns, discussão, entendeu? No WhatsApp. Mas foi lindo o trabalho, eu vou ainda escrever um artigo sobre isso, entendeu? Por quê? Porque essas senhoras que eu trabalhei, elas não entraram nessa mediação de achar que o mundo estava perdido, que tudo era mentira, né, que foi isso que aconteceu, essa desinformação, mas elas entraram nessa coisa, entendeu, do digital. Mas para isso tive que ter paciência, então a gente fazia os... Era tão interessante que elas decoravam o texto, elas mesmo faziam as roupas delas, o cenário delas, elas filmavam, movimentavam tudo, então mesmo elas do lado de lá, a gente buscava conectar. Então a pandemia trouxe isso também. Então é importante que a gente reflita que todas as gerações foram impactadas com a questão da pandemia da Covid-19. Pode continuar. E aí, assim, então esse sofrimento, ele tem que ser para o nosso desenvolvimento. Porque uma coisa que eu acho que é importante, que todos saibam, que no Brasil morreram mais de 700 mil pessoas diretamente com a SARS, com a Covid-19. Mas imagine quantas pessoas morreram porque não tinham peito. Então triplica isso. E os estudos mostram que para que cada pessoa que morre, 10 são impactadas. Então 10 pessoas ficam de luto. Então imagina quantos milhões de pessoas ficaram impactadas com a Covid-19. Então está muito difícil acordar de manhã, mesmo que já tenha quase dois anos, né, que já teve o último, assim, que morreu pessoas, ou ainda morre, mas agora com menos, menos, hoje já não é considerado mais, né, uma pandemia. Mas agora a gente tem que começar a refletir sobre isso que nós, que nos trouxe aqui. Que essas quatro gerações no mesmo ambiente. E a importância da gente entender que tem as questões que são exteriores, tá? Então temos a pandemia, temos uma sociedade consumista, uma sociedade que é manipuladora, com empresas que colocam algoritmos para a gente poder comprar, né, desde aí as redes sociais. Uma sociedade automática e uma sociedade que eu falo que é macarrão instantâneo. Então é tudo para ontem. Então mesmo quem tem esse processo, né, dessas gerações mais antigas, né, vive num automatismo e vive em tela. E aí então isso reflete aonde? O trabalho. E a pandemia, o luto, no específico que você falou, existe uma média de tempo estimada para se superar? E quais que são as principais consequências disso? Eu acho que essa fala sua é muito importante. Primeiro, porque a sociedade, ela quer que seja instantâneo, interna a pessoa, tá entendendo? Fica alguns dias e você segue. Mas o luto, ele é muito singular. Ele é muito pessoal. Mas você vive numa sociedade que você precisa de trabalho, você precisa de seguir a vida. É uma sociedade que, para mascarar a tristeza, às vezes coloca remédio. E esse é o grande problema. A gente tem que vivenciar a tristeza. Então tem muita coisa que é tratada como depressão, mas não é. É uma tristeza profunda. Você perdeu um ente querido, e aqui a gente está falando de perdas financeiras, perdas familiares. Então é importante que a gente entenda que a gente tem que enfrentar o luto. Enfrentar o luto é saber que existe o luto. Mas como que é isso? É na hora de doer, é chorar. Não tem problema de chorar. Tá entendendo? Mas o luto, ele tem que ser com a vida. Eu aprendi assim. O luto é com a vida, com meus pais. Tá me entendendo? E eu vivenciei lutos bem fortes em 2022. E eu pude viver na pele. Como que esse automatismo, se eu não tivesse tomado cuidado, eu ia entrar e aí causa o quê? Aí pode causar uma depressão. Porque você não vai dar conta mesmo, entendeu? Que a sociedade cobra. Porque dentro de você está a dor. Então como é que você vai finalizar algo que cobra? Sendo que você não está pronto para isso. Aí você vai ter problema no seu trabalho. Aí você vai começar a ter absenteísmo, não vai no trabalho. Às vezes vai para o alcoolismo, que é o que você falou, vai para o alcoolismo. Fica com insônia. Aí fica irritado. Mas por que eu estou irritado? Antes eu não estava irritado. Por que eu estou trocando o dia pela noite? O que é que acontece com que eu perco o meu prazer sexual? A vida é tanto passar para a água, passar para baixo, como passar para cima, está tudo bem. Então isso tudo são características e sintomas de tristeza. Mas nem tudo é endógeno. Ou seja, nem tudo são os neurotransmissores que é uma doença, que é uma patologia. Está entendendo? Nem tudo é depressão. E é importante dizer que o autoextermínio, ele não está ligado mais só à questão de depressão, de bipolaridade. As pessoas estão em limiar de frustração muito baixo. Então às vezes se mata por raiva, porque não tem isso e acha que a vida está muito difícil. E aí tem uma palavrinha. As duas palavras que eu acho horrorosas que acontecem na internet. E aí tem esses... Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Que chega e fala que tudo vai resolver. Se você acordar de madrugada, subir um monte, né? E tal de gratidão, né? De grande luz. Gente, tudo é processo. Tá? Então, nós temos uma alegria tóxica, que tudo tem que ser alegre. Que você tem que estar ótimo, etc. Mas a culpa por você não estar alegre é você, você já viu? Então você tem que fazer tudo. É como se o sistema... Gente, nós estamos vivendo um sistema complicado. Em que o ter sobrepõe ao ser e agora o aparecer. É tanto que a gente pode mudar. Eu posso mudar meu olho agora, ó. Olho azul. Eu posso até transformar em animal. Ser um macaquinho, ser um besorrinho. Aqui não pode? Ter o aplicativo? Tudo isso eu posso. Mas quem sou eu? Sou eu, o Arson. E aí, como é que eu vou entrar em contato com esse luto? Então, realmente é difícil entrar em contato com o luto. Então, é melhor viver o quê? O que está lá no smartphone, tá entendendo? O que está lá na rede. Do que realmente falar, não, eu pedi meu pai, pedi minha mãe. Realmente eu quase morri. Não estou falando eu, né? Realmente eu estou sem emprego. Realmente é isso. Então, mas o que eu posso fazer com isso? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas potencialidades? Então, realmente, por isso que nós da psicologia estamos sendo muito procurados. Ainda bem. Que é o lugar adequado. Aí você pode falar assim, mas é caro o tratamento. Gente, tem o CAPS, você pode procurar. Tem as faculdades de psicologia, tem a faculdade de psicologia, tem as clínicas, tem instituto de pós-graduação, tem contênio. Mas é importante que vá no lugar certo. Para que realmente você consiga sair desse lugar que às vezes você não está dando conta. Então, essa questão da tristeza, tá entendendo? Primeiro, se a gente está triste, significa que a gente é humano. Que realmente a gente foi impactado e a gente sente. Então, se o malvoente querido começa a rir, eu não estou bem. Tem que chorar mesmo. Agora eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu tenho que cuidar do meu jardim. Então, são duas coisas que a gente tem que falar aqui, que é solitude e solidão. Solidão é quando você mesmo, em milhões de pessoas, você sente só. Solitude é quando você faz seu cafezinho, entendeu? Com um pãozinho de queijo, com uma tapioca, entendeu? Lá sozinho, isso eu estou falando de mim, tá? Vendo lá os jardins, os cachorros. E isso te traz vida. É você olhar e falar assim, gente, minha sala está linda com um quadro que você comprou lá na feira, não sei lá onde, ou no Louvre, seja onde que for, né? Mas assim, é você viver... Eu falo que a gente tem que ser presente para a gente no presente. Então, você tem que ser presente para você no presente. O passado foi ontem, o futuro é amanhã. E aí eu te pergunto, Bárbara, onde que a gente vive? No presente. Mas se eu estou ficando só no passado, ah, é porque aconteceu isso lá no meu passado, ou era melhor, ou aconteceu algo, ou ah, quando eu ganhar na mega-senda, quando eu separar, aí eu tenho que procurar ajuda porque eu não estou conseguindo viver no presente. Então, no presente, por exemplo, ontem, ontem eu senti saudade da minha mãe, foi uma coisa muito forte. Tem dois anos que eu perdi minha mãe. E aí, eu lembrei que ela fez um fogo todo bordado com as xícaras de chá. E aí eu disse, hoje eu vou comer, né? E vou em homenagem à minha mãe. E pus lá a mesa, tá entendendo? Eu fiz o pãozinho na chapa que ela fazia pra mim. O café mudou conta, igual ela, né? Porque é só ela, mas tentei fazer. E eu tentei o quê? Só. Mas eu não estava sentindo solidão. Porque ela estava viva dentro de mim. Entendeu como é que é isso? Agora, pergunte, isso é fácil? Não, gente. Isso não é fácil. Aí tá. Aí eu falo que a minha terapia tem um dia. Mesmo que eu tenha mais tempo de ser psicólogo que você. Eu tenho 31 anos. Você tem 28, 23? 26. 26, eu lembrei, gente. A gente tinha nascido quando eu me formei em psicologia. Então, eu estou lá trabalhando os meus lutos. Então, é importante que a gente enfrente o que é que está acontecendo, independente da sua geração. E aí é interessante essa temática nossa aqui, pra gente poder entender que a gente não faça, que a gente não generalize simplesmente, tá entendendo? Ah, tudo é culpa do sujeito. Ou a responsabilidade social. Mas é uma interação. Então, hoje, se eu vou lá no RTT, eu vejo lá o RTT, o povo dançando, as músicas de hoje. Mas eu acho interessante que tem DJ que dá uma misturada lá na década de 80. E aí, eu estou ali, porque eu também estou saindo de um luto de casamento. Entendeu? Dois anos também que vai fazer. Agora, por isso que eu falei de 2022, foi barra. E aí você vai movimentando, porque você vive o presente. Então, quando você vai tirando todas essas motivações extrínsecas, e você vai entrando realmente na sua, que eu falo, na sua identidade, de você ter um amor próprio. Amor próprio, às vezes, gente, também é ter insegurança. O medo é ótimo. O medo, ele te ajuda, ele não pode te aprisionar. Então, independente, viu, barra, das gerações, nós temos esses sentimentos. Agora, é importante essa intergeneracionalidade. Difícil falar, né? Eu trabalho com as mulheres, tem um grupo de teatro chamado Senhora do Serrato, que eu trabalho em psicologia e art sempre. Então, elas sabem que elas são agentes públicos. Então, elas vão para a creche, elas vão para a escola, elas vão levar todo esse processo para que as pessoas entendam que existe uma história antes. e que elas entendam que existe essa história que está sendo construída e que elas fazem parte. Não é que, ai, no meu tempo era melhor. Bom, não sei se tem tempo, mas acho que eu posso falar alguma coisa ainda. Ah, claro, fica à vontade. Por exemplo, o povo fala assim, eu escuto, ah, na minha época a gente brincava melhor, que a gente brincava de finca, de bola de gude, a gente ficava, só que a gente não tinha disciplina. A gente ficava o tempo inteiro na rua e a mãe chamava na hora da escola, não tinha feito tarefa, a partir da ONS TV na gente, a gente ia para a escola. Então, a gente ficava muito tempo também vivendo as nossas histórias, entendeu? E hoje, o jovem precisa de ter o quê? Ser disciplinado. Hoje, ele vai mais para os jogos da internet e tudo mais. Se ele ficar ali também nos jogos, ele não vai ser disciplinado, não vai procrastinar. Então, isso aí, gente, é a forma. Agora, obviamente, pai e mãe, que é quem, que é de ministra, tem que levar esse menino numa ginástica, num teatro, numa... jogos, porque ele tem que exercitar o corpo. Só que o pai também fica aqui, né? E vive em tela. Então, assim, aí eu estou falando da geração agora, né? Que é a alfa. E a alfa, ela vem, não sei se você tem pessoas na alfa, é com amor, com uma coisa tão legal, uma aura tão legal e critica a gente com a prática, né? Eu vejo, porque eu tenho sobrinhos netos, em que, de repente, está lá a minha sobrinha neta, traz uma florzinha e fala, tia, essa flor é para o senhor, que coisa linda. Quem ensinou isso, né? Então, eu acho que, realmente, é muito importante que a gente entenda a singularidade das gerações, a comunicação, como é que você comunica, né? E quem trabalha com você, que tem 56 anos ou mais, eu tenho 56 anos, como é que eu vou comunicar com a Bárbara? E é mais entender que eu também tenho tempo, que isso se chama empatia, que é a outra palavrinha que está na internet, que é empatia e resiliência, que é a felicidade, a empatia. Quer dizer, a empatia, ela não é fácil, porque não é só eu ficar no lugar do outro, mas é eu saber que o outro está em outro lugar e eu vou poder dar a mão para aquela pessoa, entendeu? E entender o tempo dela, o espaço dela e fazer com que ela mesmo seja protagonista da história dela. Aí eu te pergunto, é fácil ter empatia? Não, não é. É muito fácil ter empatia emocional. Ah, brigou com você, brigou comigo. Vamos lá, brigar? Que é o que acontece com os haters na internet. Entendeu? Mas empatia, ela é pensada, ela é entender o respeito que tem a diversidade, que eu estou comunicando com pessoas com várias etnias, pessoas com várias orientações, pessoas com várias orientações religiosas, mas que elas têm a verdade delas e que a gente é humano e que a gente convive nesse lugar e que a gente tem que desenvolver esse lugar, não para a minha verdade, mas para uma verdade coletiva, mas ao mesmo tempo respeitando a minha verdade. Está vendo? Não é fácil. E eu fico com a impressão que as pessoas veem a empatia como se fosse um talento nato, quando na verdade parece para mim mais algo como uma arte ou uma luta, sabe? Que você precisa praticar para ter... É isso, certíssimo é... A empatia é isso. E a resiliência também. Porque a resiliência é uma palavra tirada da física, de material lá de construção, que aí ele tem a resiliência. Porque aí acontece um terremoto. E aí ele vai ter uma resiliência que ele expande e depois ele volta sem se destruir. Está entendendo? Então isso é uma palavra da física e traz para o desenvolvimento humano. Então a resiliência é... Aconteceu algo na sua vida que te deixou esticado, quer dizer, a morte que a gente quer viver, perdeu o emprego, ou uma doença incurável, e aí você volta e você volta mais forte. Mas não tem que cobrar das pessoas. Por exemplo, você vê uma Ana Maria Braga. Eu estou falando da Ana Maria porque ela é uma ícone e está ali. Já viu que mulher é mais resiliente? Gente, acontece tanta coisa com a Ana Maria que ela está lá firme, mas ela mostra que ela está chorando, que ela está sofrendo, ela verbaliza a dor dela e etc. E ela vai seguindo, vivendo aquele momento. Mas por outro lado, tem casos de pessoas que querem e não querem. Pessoas, às vezes, que são doentes crônicos, com alguma doença, desistem de viver porque não têm resiliência, ou não é a forma como ela enfrenta. Na psicologia tem um termo que se chama coping, que é enfrentamento. Então cada um de nós tem um enfrentamento. Só que aí as pessoas... Você tem que ter resiliência, você tem que ter resiliência. Então a resiliência também é algo que tem que ser trabalhado. E aí, na psicologia, principalmente na oncologia, na questão de trabalhar a morte, para ter uma boa morte, é importante que a gente trabalhe para a boa morte. Oais para a boa morte. Boa morte é você entender que existe ilitude. E é importante dizer para todo mundo que ninguém vai sair e viver desse planeta. Então, enquanto isso, não viver o presente. E aí, que a psicologia, ela acolhe. Ela não quer que se mude. Ela acolhe o seu sofrimento, e aí você vai entendendo o seu funcionamento, e aí você vai trabalhando o quê? A intencionalidade da sua vida. Então, quando você pensou essa pauta, editou, pensou essa pauta, tinha uma intencionalidade antes. Tinha uma intenção de estar abrindo esse espaço. E isso é em tudo quanto é lugar. Você, com o seu filho, qual é a minha intencionalidade de criar meu filho? É para poder tampar um buraco no casamento? Ou realmente é para fazer com que esse sujeito ele protagonize e que ele cresça? A intencionalidade do meu trabalho, qual é? Por exemplo, o trabalho com a senhora do Cerrado. O meu propósito é que seja todas as mulheres boienses, com mais de 60 anos, que enfrentem a belice. Está entendendo com artes cênicas. Mas eu vou conseguir todas as mulheres boienses? Não. Estou lá com 15 e 20. Mas a vida delas é impactada por esse trabalho. Por causa delas e por causa da mediação no qual, nesse momento, eu estou. Então, qual que é a minha intencionalidade como psicólogo? Ou como nas áreas em que eu fui presidente do conselho da pessoa idosa? Qual que era a minha intencionalidade? Ou quando eu fui presidente do conselho de psicologia, a minha intencionalidade? Então, tem que ter uma intencionalidade por trás. E aí vem o que você está falando, que é a empatia. Que é o respeito. E isso é construído. Então, a empatia, ela é viral. Mas ela é construída. Você trouxe isso de forma fantástica. Obrigada. Eu queria te perguntar, agora falando um pouquinho sobre a minha intencionalidade, ela veio a partir de uma pesquisa que eu vi, que dizia que a geração Z não tinha o interesse em assumir cargos de gerência e liderança. E eu queria entender por que isso acontece. É porque, na verdade, vocês, da geração Z, dessa geração agora que está no mercado de trabalho, vocês tiveram uma... nasceram numa geração que deram essa segurança e essa estabilidade. E vocês estão buscando o quê? Conhecimento. Vocês estão buscando não ter o poder de gerir, mas ter o poder de fazer. Então, isso é muito legal. Entendeu? Agora, a gente não pode ter só isso dentro de uma empresa, entendeu? A gente precisa de ter esses outros lugares. E isso vai ser um amadurecimento nesse processo. E por isso que, muitas vezes, eu já vi em alguns lugares, ah, essa geração Z, ela é mais sem educação, entre asco, mas é porque vocês falam muito na lata o que vocês estão pensando. E aí, vocês, com a hierarquia, essa dificuldade, dessa hierarquia que é imposta dentro dessa coisa do mandante e do comandado. Lembra que eu falei no início que vocês é uma geração da inclusão e da diversidade? Como é que é isso? Então, pode deixar aqui. É a minha cola das idades, tá? E aí, como é que eu vou trabalhar nesse lugar que eu sei que é dessa forma, mas eu tenho que seguir esse determinado formato que esse gestor me faz? Então, quando a empresa tem que entender e trabalhar de forma intergeracional, intergeracional, quer dizer, com vários olhares de gerações, tem um filme que vê muito isso, que é o Estagiário, o Senhor Estagiário, que mostra isso que a gente está discutindo, que ele faz coisa de milênio, de geração Z, tá entendendo? E que tem uma outra que está lá no Baby Purpose, lá atrás, entendeu? Com regras e tudo. Então, esse filme mostra tudo isso que a gente está falando dentro de uma realidade. Então, quem é o gestor, ele tem que entender essa complicação, que realmente você não vai enxergar esse ponto. Mas, às vezes, você percebe que você tem o perfil de gestor, mas você não enxerga, por quê? Pela forma que foi construído todo esse processo. E aí, também, não é engessar. Então, vamos fazer cada um no seu lugar. E aí está o papel do psicólogo organizacional. que é colocar cada um no seu devido lugar com suas habilidades. Por quê? Porque quando o meu desafio é maior do que a minha habilidade, eu vou ficar ansioso. Quando o meu desafio é menor do que a minha habilidade, eu vou ter tédio. Tá entendendo? Então, é importante que entenda isso que você está trazendo. Sua geração é assim. E aí, o que nós vamos fazer? Vai precisar de você, sim. Porque você é uma nata digital. Você é inteligente. Você tem uma ansiedade positiva. Que é assim, você traz retratos do possível futuro. Então, essa proatividade, essas coisas. E aí, vem para esse lugar que tem uma estrutura que precisa dela para se manter. Então, isso não é lindo? Essa intergeracionalidade, ela é linda. Mas, para isso, tem que ter uma palavrinha que se chama respeito. Que é diferente de tolerância. Tolerância é ainda assim. Ah, você é minha alma, então eu vou aceitar. Mas eu quero que você pense como eu. Agora, respeito é você minha alma, mas eu quero que você cresça. E que você traga algo novo para a gente poder construir juntos. Então, esse é o mote dessa geração. E por isso que está vindo todo esse numerário de pessoas, que é o contrário disso tudo. Que quer voltar ali à idade média. Que quer não acreditar na ciência. Está entendendo? Que quer todo esse lado. Por quê? Para manter o status quo. E vocês vêm para poder quebrar esse status quo e falar. Olha, não deu certo até aqui muita coisa que vocês fizeram. E aí? Bem a cama da verdade. Seja você mesmo. Busque olhar para dentro de você. e ver o que é do outro que você está querendo ser. Está certo? Então, seja você. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Procure um mediador para ajudar você nesse processo. Porque quanto mais você ser integrado com o seu pensamento, com o seu comportamento, vivendo no presente, realmente você vai ser feliz, mesmo em momentos de tristeza. É isso. Muito obrigada. Pois nada.